Beleza, tô aqui pra jogar esse jogo aqui, ó, Bros. Ames Jogo incrível, ó Continua sendo bom aqui, os capítulos dele Eu tô no capítulo 1 porque eu comecei a jogar agora, tô upando, tá ficando, é show esse jogo Bora lá, bora deixar os oucos aqui, ó, deixar um ouco Deixa o ouco em geral Carregando, bora, bora, bora Tá, bichinho aí, tá beleza Vamos lá, cita Bichinho, Diga, O que é isso? Cura, cura, desculpa aí aqui, caraca, tá cheio de alemão, vagabundo, eu morri, morri, caraca, outra aqui, toma, toma, facada, cara, facada na goela, Obrigado, pessoal do dia, dá uma frustração, o que vai sair no caminho de alguém? Não tem 혼sos, o que vai sair? Não tem� on фильма, é que vai sair? Énno temní thatressor? O cara é foda, patroa. Vem, levanta, levanta, vambora, puta merda, fodeu, vamos, vou curar, liguei de ferro, uma churrasqueira controle remoto, puta vida. Você vai virar churrasco. Bora, 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 bora. Carai. O cara tá blindão aqui. Eu me sinto foda. Meu amigo, tá bom, você tem que... Vira churrasco, vire. É, ganhei essa moleque. Caraca, que jogaço. Bloquear uma conquista aí, não sei o que foi. Ó, tem mais. Ó o Sniper, vai deixar o Woke em alguém, ó aí. Nazista safado. Errou. Mataram meu amigo. Não, será que ele morreu mesmo, véi? Vou fechar uma expectativa lá, ó. Vou olhar. Soldado de Rei Corral, ó. Morreu. Será que vai ter que comprar o soldado ou como vai ser? Não sei, vou jogando. Olha, já parece um negócio de VIP. Não tem nem dinheiro pra comprar o bagulho, já parece um negócio de VIP, véi. É isso. Já... Deixa eu ver aqui. Já liberei todos os modos do modo, é, do capítulo 1. Ainda falta a missão aí no modo invasão e confidencial. Ainda tem mais outros mapas lá do capítulo. É, e esse foi o vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui, galera. Esse foi um vídeo diferente, com edição diferente, porque é a primeira vez que estou editando. E é isso. Valeu e fui!